Meu Deus, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha ficou maluco e vai cometer alguns crimes e no final das contas eles vão ser presos na jaula com o tubarão! Papai! Independência ou morte! Não, 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 peraí, 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 não, papai, não, papai. Quem disse isso foi o Brasil, Pedro Ávris Cabral, não Abraham Lincoln! Quem é Abraham Lincoln? Abraham Lincoln foi quem descobriu a América dos Estados Unidos! Eu achei que quem tinha descoberto os Estados Unidos tinha sido o Nicolás Maduro! Não, papai, foi o Nicolás Ferreira, aquele mais voltado em Minas Gerais! Duvido me pegar! Volta aqui, seu peixinha, você não pode ficar roubando papos! Não, não, não! Não, 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 você não quer ver! Não, peraí, 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 peraí! Nossa senhora, não, não esgoto não! A gente vai encontrar o lagarto aqui dentro! Ai, ai, papai, você... Você acabou... Não, não, não fez, não, não, não! Tá pegando fogo, bicho! Como que tá pegando fogo na água? É impossível! Será que explode? É porque tu nunca assistiu Titanic! Nossa senhora! Caramba, papai! Bebê-aranha, que aventura louca, hein? Sabe aí, muito louca! Deixa eu olhar o que tem aqui na água Tem uma coisa muito interessante ali, papai Não! Ah! Papai, você é traído! Pestinha! Parece que você é meu filho, é? Olha só, filha, agora a gente tem uma parada séria pra conversar A gente tem que tomar cuidado porque a polícia da cidade Ela foi avisada que o Homem-Aranha é muito ruim pelo JJ Jameson Aquele cara do jornal que tem um bigode fica falando mal da gente, sabe? Ah, não tô nem aí pra essa história, papai Eu quero roubar aquela moto Então, filho, a gente tem que tomar cuidado com a polícia Senão eles vão prender a gente E agora eles estão botando o tubarão na jaula Hã? Sério? Na jaula da prisão? É claro, cara! E se a gente for numa jaula junto com tubarões A gente vai ser morto! Não, não, não! Eu odeio tubarões, papai! Não, meu filho, tá tendo um ataque! Calma, filho, eu vou te ajudar! Aqui, minhas habilidades de médico que eu aprendi com a Mary Jane Cali! Aqui! Yeah! Levanta! Não vai, não, filho, não vai! Aí! Eu voltei! Eu voltei pra pegar aquela moto Que eu tô com sangue no olho pra pegar aquela moto, papai Tá dando um bobeirinho ali Deixa eu ver essa moto O nosso novo presidente deixa Vai! Sobe na moto! Agora é nossa! Viva a Úla! Uhul! Tomara que a polícia não apareça! Cara, se a polícia prender a gente A gente vai ficar dentro de uma jaula Mas eu sou bebê! Eu não vou pra jaula, né? Claro que vai! Agora a minoridade... Meu Deus! Você não morreu antes, né? Exato! Quer dirigir, filho? Não! Eu não tenho ideia pra isso Vai, papai! Deixa eu fazer uma coisa aqui O quê? O que é isso? Olha a placa Tô tentando ler, papai A placa aqui, filho Tá caída pra mim Não tem placa nenhuma Essa aqui não? Gente Placa! Olha! Pai, que... Pai, a polícia vai estar atrás da gente Olha lá o carro como invisível, filho Aonde? Pega! Não tem ninguém no carro, ó Vai mentir, papai Não, não tem ninguém, ó Tem sim, olha o corpo Ah, não tem ninguém Ah, papai Uhul! Nós não podemos fazer muito crime pra ser presos, papai Não, 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 peraí Calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Filho, na verdade, essa minha arma aqui, ela solta a teia Você sabe, né? A minha também, papai Então, antes de que algum idiota fique reclamando nos comentários Essas armas é tudo de teia Teia explosiva, ó Teia Teia de impacto Aí tem uma teia elétrica Ó, tem a teia que apaga fogo Teia elétrica Aham Entendeu? É teia, filho Muita teia Eu adoro teias, papai Eu também Tá, filho Agora vamos tomar cuidado Porque aqui parece que é um campo de infiltrados Da CIA A minha estrela já tá piscando, papai A gente poderia ir no marra ver o tubarão, né, pai? Agora que eu entendi, filho Tem que tomar cuidado pra a polícia não vir atrás da gente É, a minha já sumiu Mas dá pra gente fazer de novo Ai, quebrou a lâmpada perto de mim, rapaz Cuidado, filho Eu ia dar um mijão ali no banheiro químico Mas tava muito fedorento Tava fedorento Olha o barulho da sirene, pai Filho, o helicóptero não Filho, o helicóptero não Toma Viva Independência ou morte Ih, papai Vai, filho Olha o veículo que você foi spawnar, papai Não cabe eu Não cabe eu Vai, filho Eu te sigo por terra, papai Independência ou morte Eu tenho que seguir o papai O avião dele vai cair E eu preciso dar suporte pra ele Meu Deus, ele não pode voar tão alto Ele é pendinho de vista Olha lá, olha lá o avião do papai Papai, eu tô aqui Papai, vem, 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 vem Não, papai Não Papai Eu vou te salvar Yeah Yeah Você caiu em terra Caiu, filho Tô chegando, tô chegando, tô chegando Olha eu aqui Vem, filho Vai pro carro Vamos não podendo ser preso Mete a fuga, mete a fuga, filho Uhul Tá todo mundo atrás da gente Essa aventura é uma das melhores Com certeza Vamos passar na frente da delegacia e tira onda Vai, filho Vai, filho Aqui, papai Tira onda, tira onda, tira onda Uhul Caramba, filho Isso aqui é um vídeo de quebra de leis do Scorpion Quebrando todas as leis do GTA V com o Homem-Aranha e o seu filho Filho, não entra aí não que tem granada Não tem granada Cuidado, cuidado Ah Ai, pai, bati Acaba com eles Eles furaram o nosso pneu Corre, filho Estamos ferrados, rapaz Estamos ferrados Corre 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 Uhul Yes, papai Tô superando Ah 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 Por que você pulou, papai Papai, papai, papai Papai, papai O que que vamos fazer? Relaxa, filho Eu vou acabar com eles Com a minha super-tea explosiva Ah Tô até explosiva Cuidado, papai Porque ela pode se virar contra você Tá vindo, tá vindo Toma, foguete Uhul Toma, seu policial Uhul Chimica, velho Nossa, filho Cuidado Ah, não, papai, não Ai, papai Eu tô perdendo as forças Ah Eu acho que nós vamos ser presos Eu vou ser preso Eu também, eu também Ai, deixa eu chegar perto do meu palco Ah Ah, filho Não foi por isso que eu paguei impostos Papai, a gente paga imposto Pra ficar preso numa jaula Numa lata de sardinha Olha isso Tem um tubarão cagando Para com isso, seu nojento Você não tem respeito, não Tem dois Tem dois heróis aqui Ah Toma, rebelião Olha, filho Olha só A gente tá na Na delegacia Junto com um tubarão Esse aqui Como é que ele tá vivo? Qual que tá vivo, pai? Isso aqui, ó Tem dois ali atrás Eles saíram da grade, papai Você tem suas armas ainda? Eu tenho Aí, ó Eita, vagabundo Corre, filho Corre, papai Corre, corre, papai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, filho Vamos meter a fuga Vamos meter a fuga por dentro, pai Eu vou por dentro com você Pera aí Vem, filho Cuidado, você tá explodindo Toda a delegacia, papai Eu tô, filho Eu fui preso de forma injusta É, a gente não deveria A gente nem fez nada de errado Corre, 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 corre Uhul Isso é a maçarrinha do papai Pega o carro, pega o carro Yes Hã? Johnson Vai, 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 filho Vai, filho, vai, filho Vai, papai Ah Vai você Lerdo Tchau, papai Valeu Yeah, tchau